De volta ao Brasil, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, de 90 anos, passou por uma cirurgia neste domingo. Vamos ver. O procedimento foi feito por causa de uma fratura no fêmur, o principal osso de sustentação da perna. Segundo o boletim médico divulgado pelo hospital, a cirurgia aconteceu sem intercorrências e o ex-presidente está consciente e segue em recuperação.